Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Você já imaginou ter uma gravadora laser compacta, potente e fácil de usar? Capaz de transformar aí praticamente qualquer superfície em uma tela pra sua criatividade? Bom, é o que a gente vai ver hoje no vídeo, vamos conhecer detalhes da Algolaser Pixi. É uma das gravadoras lasers mais modernas aí da categoria portátil que a gente tem agora no mercado e entender porque que ela vem chamando tanta atenção aí dos makers, dos artesãos e dos pequenos empreendedores e obviamente serve bastante aí pra nós da área de eletrônica podendo utilizar em uma série de aplicações incluindo customizações de cases, acabamentos e tudo mais. Bom, a Algolaser Pixi é uma gravadora laser compacta projetada pra unir precisão, conectividade e portabilidade, ou seja, ela vem equipada aí com um laser de diodo azul de dez watts. Existem modelos da Algolaser para três watts e pra cinco watts. Essa que eu vou mostrar aqui é de dez watts de potência óptica real que é capaz de gravar e cortar uma ampla variedade de materiais de tipo madeira, couro, papel, MDF, acrílico escuro, tecido, borracha e até mesmo alguns metais anodizados e aço inox polido. O foco fixo é de altíssima precisão e consegue uma resolução de 0,01 milímetro, o que vai entregar aí resultados aí extremamente nítidos, mesmo em gravações pequenas e detalhadas. Isso é ideal até pra logotipos, chaveiros, personalizações e peças decorativas. Outro destaque é a velocidade, ela apesar de ser pequena, ela pode atingir aí dez mil milímetros por minuto, mantendo aí a qualidade do traço e a consistência da potência, o que é ótimo pra uso artístico ou produções em pequena escala. Bom, no quesito aí de tecnologia, a gente vai ver aqui que a Algo Laser vem já com Wi-Fi integrado, conexão USB-C, compatível tanto com PC quanto smartphone como tablet, funcionando aí com os softwares mais tradicionais, a exemplo do modelo anterior que eu mostrei da Algo Laser MK2, que é a maior, ela também tem conexão USB-C, é compatível com PC, é funcionando aí com softwares populares, tipo Light Burn, Algo Laser, o próprio aplicativo da Algo Laser do celular, o painel dela é bem intuitivo, o sistema de controle inteligente facilita muito o uso, até mesmo pra iniciantes, você usa facilmente essa gravadora, basta enviar o arquivo, ajustar o foco e iniciar o trabalho, ok? Além disso, tem um sistema de refrigeração ativa, com uma estrutura metálica bem robusta, com design aberto, que vai garantir segurança, durabilidade e facilidade de manutenção. A área útil de gravação é cem por cem milímetros. Aqui eu tô mostrando o detalhe dela, o ajuste de altura, você pode ajustar a altura sem problemas, já com a tampa em cima, já iniciando a gravadora, ele dá o boot, esse aqui é o primeiro boot dela, então ele vai pedir algumas coisas, por exemplo, conexão com Wi-Fi, eu vou escolher aqui a conexão, foi conectado, ele pede uma senha, eu já coloquei uma senha, uma senha de segurança pra evitar que criança utilize e tudo mais. Finalizando, eu temos um painel aqui, bastante similar aos outros modelos da Algo Laser. Aqui em projetos, nós temos exemplos próprios, que já estão na memória dela, que você pode utilizar, são exemplos bem genéricos, mas você pode utilizar aqui em vários tipos de materiais. Tem a possibilidade de USB. Bom, aqui fazendo o update, a atualização, ele checou que tem uma atualização via Wi-Fi, foi na internet, buscou e vai baixar e instalar, vou colocar em modo acelerado, pra gente instalar rapidamente a atualização de firma, o que é importante, né? Sempre que receber um produto desse, atualizar o firma pra garantir as melhores e últimos recursos. Só que atualizado, agora vamos mexer aqui um pouquinho na configuração, tem várias opções aqui, transferência de dados pelo USB. Temos na máquina, o working mode, modo de trabalho, podemos trabalhar também com o rolo rotativo, ok? Recursos de segurança, estão ativos aqui, detecção de vibração e de inclinação, o laser, tá com três watts, eu vou mudar já já pra dez watts, que é o que veio com esse modelo, entre outros outras configurações mais aqui que você pode utilizar, ok? Retornando do menu, a linguagem, vamos botar logo em português, assim o menu vai ficar em português. Ela vai rebootar pra trocar a linguagem e já volta aqui pra português. esse aqui é a movimentação do laser, a gente pode movimentar manualmente, aqui também pra gente colocar texto de impressão direta. A gente pode fazer um texto que ela grave diretamente, posso escrever o que eu quiser aqui e já pedir pra utilizar a frase pra gravação, ok? Ele pede sempre pra focar, vou mostrar já já como fazer o foco pra ela. Aqui a opção de fazer desenhos. Quem é artista pode desenhar diretamente aqui, diretamente na tela, que é uma tela touch e mandar fazer a gravação do que você acabou de colocar na tela. Ele já pega o desenho e já converte pronto para ser processado e gravado. Bem tranquilo. Aqui você indica a relação potência-velocidade pra ver o nível de gravação que vai ter dependendo do material, é claro. Aqui eu posiciono na minha área de impressão e posso também aumentar e diminuir o desenho que eu fiz, ok? Muitos recursos bem tranquilo de mexer. Eu vou levantar aqui a tampa pra pra gente poder ver que é interessante quando a gente mexe a posição, olha o que acontece, ele reposiciona o laser pra posição onde vai iniciar a gravação, tá vendo? Tô fazendo aqui só a posição, ele arrasta pra posição que eu colocar o desenho, significa que naquele quadro ali onde é a minha área de impressão, eu posso reposicionar o laser. Essa tela vermelha aqui faz uma proteção de modo que você não precisa usar óculos especiais, ao contrário das grandes, né? Que não tem a caixa de enclosure, precisam de usar óculos pra evitar problema com os olhos. Afinal, a gente tá trabalhando aqui com laser de alta potência. Esse martelinho aqui é o que faz o nível e a gente ajusta com esse parafuso aqui. A gente ajusta o nível, o nível de foco é de manual, eu posso girar pra cima ou pra baixo e eu vou abaixando ou subindo a posição do laser. Então, por exemplo, pra gravar nessa carteira de couro, eu coloquei o martelinho aqui e vou ajustar o parafuso lá um pouquinho pra cima e pra baixo pra que ele fique levemente preso ali, não pode apertar muito, né? Tem que ficar levemente retido ali entre o laser e o produto que você vai gravar, ok? Eu tenho um arquivo aqui no pen drive, mas o pen drive é USB-A e ele tem um adaptador pra USB-C. Virando aqui a máquina, a gente tem a entrada traseira do USB-C e os arquivos que estão ali já podem ser lidos. Vou aproveitar e conectar essa mangueira de exaustão aqui da fumaça gerada na impressão. Você pode até conectar num exaustor externo, se for o caso, ok? Eu escolhi unidade USB, tô vendo os arquivos que estão na unidade USB, vou ir até esse meu arquivo aqui do Electrolab, que é aquela marca do logo escrito Electrolab, eu vou tentar uma potência geral só pra testar aqui nesse couro, esse couro ele é muito rugoso, então não seria nem o ideal de gravar, mas pra fazer o teste nós vamos usar ele aqui para verificar como é que fica esse tipo de material. Vamos começar agora aqui a gravação, vou colocar num ritmo acelerado pra gente não ficar aguardando, a gente consegue ver o laser trabalhando em cima do couro. Ok, terminada aqui a gravação, a gente abre, então podemos remover aqui a carteira, vamos ver como é que ficou. É, o fundo era escuro, né? Então ficou apenas razoável, ele tá, tem que dar um polimento aqui, tirar essa parte que fica um pouco suja, mas ficou interessante, tá? Aquela parte dos raios saindo ali ficou um pouquinho borrado, mas tem que diminuir um pouco a potência. São ajustes que você vai pegando, mas é interessante você pode gravar o couro com facilidade. Aqui, mexendo no posicionamento do laser. Aqui só mostrando aqui que a gente pode ajustar em cima da peça que vai ser gravada, tá? Você pode manualmente posicionar até mesmo pra fazer o ajuste de foco e posicionar a área de gravação, ele determina aqui, ó, vou gravar nessa área aqui, isso é um laser de baixa potência, ele só tá mostrando onde vai ser feita a gravação pra você centralizar bem a peça, ok? Eu vou aproveitar e alterar aqui o laser pra dez watts que é o laser que vem nesse modelo, tá? Vamos lá. Vou gravar agora nessa pedra no formato de coração. É uma pedra polida vou gravar uma palavra escolher aqui placa de rocha negra que é o que mais se assemelha aos materiais que tem disponíveis e vou usar uma potência maior com um tempo menor pra gravar de uma vez só com uma um passe só, ok? Eu vou posicionar aqui o texto e verificar onde fica a gravação, fazer o foco, precisa fazer o foco direitinho, ver a altura certinha com o martelinho, uma vez feito o foco, eu vou posicionar a peça direito na posição da palavra, ok? Damos pra processar, ele posiciona a gravação aqui ele posiciona onde eu centralizei lá a pedra vou arrumar aqui na posição certa fazer ajuste do tamanho pra caber no material que eu estou gravando e dá iniciar a gravação é relativamente rápida tá lá já gravando ok vamos abrir aqui ver como ficou foi bem rápido a gravação dessa palavra olha ficou legal hein gravou direitinho na pedra um ótimo presente aí pra namorada esposa agora pode gravar aqui do outro lado o nome da pessoa por exemplo aqui nesse pedaço de MDF aqui uma ripinha vou fazer só uma gravação sem corte pra fazer o teste da queima do MDF utilizando uma imagem vou tentar usar uma imagem pronta posiciona aqui faz o ajuste novamente do foco sempre que mudar o material a gente ajusta a altura do foco né? Senão você não vai conseguir gravar corretamente vou usar pelo aplicativo então vamos dar uma olhada aqui primeiro a máquina está desconectada né? Então a gente precisa conectar a máquina pra ela ser controlada diretamente pelo aplicativo do celular isso é muito prático né? Que a máquina é totalmente portátil e com o celular também portátil você consegue fazer uma série de trabalhos pronto ela já localizou tem que botar o celular obviamente na mesma rede dela tá ligada os parâmetros dela tá OK o modelo foi reconhecido vou escolher aqui o meu laser de dez watts confirmar e tá lá a máquina já está pronta vou escolher direto aqui da galeria de materiais uma figura qualquer só pra gente queimar o MDF e ver como fica pronto escolher essa esse inseto aqui muito bem vai queimar bastante aqui que ele é bem escuro então vamos posicionar aqui a linha de corte deixar as antenas dentro fechando a proteção até porque ela não liga se você não fechar essa proteção tem um rede switch que não deixa ligar ele pergunta se o foco foi feito já fiz o foco não precisa vou mandar gravar ele está carregando o desenho já posicionou e vou colocar pra fazer a gravação ele pede se tá tudo certo já começou tá aqui mexendo aqui os as coordenadas e começou a fazer a gravação OK terminou excelente ficou exatamente como tava lá ficou bem legal vamos dar uma olhada agora na impressão aqui com corte pra ver como é que ela faz o corte vou pegar rapidamente aqui um dos exemplos que já vem na memória dela como estamos próximos ao Natal vamos botar uma bola dessa de Natal vazada que aquela que você tem que botar a luz por trás já botei uma placa uma placa mais nova de MDF ali ele tá definindo qual vai ser a área eu estou confirmando que a área tá perfeita dentro da da dimensão que eu coloquei portanto ele vai conseguir gravar o foco já fiz vou dar iniciar ele colocou o preview ali e já começou a gravar dois por cento três por cento ele vai te indicando em que estágio ele está da gravação vou colocar de forma acelerada pra gente poder ver como é que fica a gravação olha esse modelo ele não perde absolutamente nada para os modelos grandes ele realmente é bem capaz a diferença é o tamanho cortou cortou direitinho aqui agora vou tirar esses pedacinhos aqui que foram cortados também porque essa é aquela bola de Natal vazada que a luz passa e ele fornece uma imagem olha que legal ficou bem bacana hein dá pra fazer ornamentos de Natal aí com facilidade ok pessoal bom pessoal eu gostei bastante aí dessa algo laser pixi pra mim perfeita pra quem trabalha principalmente aí na área de artesanato personalização de brindes pequenas produções gravação de cor madeira ou até mesmo pra oferecer algum tipo de gravação sob demanda dá pra fazer por exemplo plaquinha com nome gravar logotipo e caneta em ferramenta personalizar capa de celular ou fazer alguns cortes precisos em papel craft ou MDF ela realmente é bem eficiente por ela ser leve e portátil como a gente viu pode ser usada por exemplo em oficinas móveis estúdios pequenos basta ter uma tomada e um notebook ou celular e mesmo que você não tenha isso ainda pode operar no modo offline gravando aí diretamente no cartão sd ou no pendrive e colocar lá pela entrada que ela tem traseira sem necessidade de uma conexão constante com computador ainda tem essa facilidade então eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse tá com desconto aqui com o cupom com o nome do canal pra preços bem interessantes principalmente nessa época do ano vale a pena dar uma conferida produto normalmente aqui no Brasil tá pessoal se você busca uma gravadora laser aí pra começar nesse universo da personalização ou criar alguns produtos exclusivos ou mesmo incrementar a sua oficina eletrônica principalmente os makers que fazem uma série de projetos vale bastante a pena é um modelo bem mais em conta por ser um modelo pequeno obviamente não vai fazer grandes projetos mas você pode fazer os projetos dentro do limite dela com a mesma qualidade de uma gravadora grande o que é bem interessante né e por um preço mais em conta ok se vocês gostarem aí comentem aqui embaixo comentem que tipo de gravações vocês fariam com esse tipo de equipamento ok se gostarem do vídeo clique no e não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo um grande abraço